Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre artrite séptica. Artrite séptica, ela também é conhecida como artrite bacteriana, artrite piogênica, artrite supurativa, artrite purulenta ou pioartrose. Ela consiste basicamente na invasão do espaço articular ou periarticular por um patógeno com consequente inflamação. Essa inflamação aguda sempre leva à destruição da cartilagem articular, com comprometimento avascular, da epífise e outras sequelas irreversíveis. A artrite séptica, ela é causada por diversos patógenos e está associado muitas vezes a outras patologias. Então, existem alguns fatores de risco. Então, pacientes com diabetes mellitus, doença falciforme, hemofilia, imunodeficiências, artrite reumatoide, cirurgias de prótese, uso de drogas venosas, histórias de cirurgias recentes, hemodiálise e presença de infecções cutâneas são mais propensos a desenvolver artrite séptica. A artrite séptica ocorre em todas as idades, mas ela tem um predomínio na faixa etária infanto-juvenil, sendo que a metade dos casos ocorre em pacientes com menos de 20 anos de idade, e ainda sendo mais prevalente em crianças menores de 3 anos. Eu encontrei registros bastante variados a respeito da incidência em adultos, sendo que há registros de 2 a 70 casos a cada 100 mil habitantes na população adulta, e a incidência em crianças é de 5 a 12 casos a cada 100 mil crianças. Há uma prevalência da artrite séptica em pacientes do sexo masculino e uma prevalência de joelhos e quadris quando se refere à prevalência de articulações. A artrite séptica normalmente é monoarticular, em 80% dos casos, mas ela também pode ser poliarticular, em 20% dos casos. Mas não existe uma simetria no acometimento dos casos que são poliarticulares. Não ocorre o acometimento dos dois joelhos, por exemplo, ou dos dois quadris simultaneamente. Pode acontecer a forma articular, mas não de forma simétrica. Então, a etiologia. A principal causa da artrite séptica é a infecção bacteriana, mas ela também pode ocorrer por infecção viral ou fúngica. O Staphylococcus aureo é o micro-organismo mais frequente em todas as faixas etárias, seguido do streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Esse patógeno, ele está relacionado às faringites. E por isso, a importância de fazer o tratamento com antibiótico-terapia, nos casos de faringite, com apresentação de placas na garganta, para evitar que se tenha essa evolução para a artrite séptica. O Streptococcus pneumoniae também é um patógeno dessa patologia. O Hemophilus influenzae, Salmonella e a Klingella Kling está associada aos casos de artrite séptica em crianças menores de dois anos, principalmente após estomatite ou infecção respiratória. Ou seja, essas crianças tiveram uma infecção que levou a estomatite ou algum problema respiratório e essa infecção evoluiu para a artrite séptica. Fisiopatologia. A penetração da bactéria no líquido sinovial, ela pode se dar por via hematogênica, que é o caso como eu citei agora. Já existia um foco infeccioso e ele evoluiu para a artrite séptica. E esse foco infeccioso pode se situar na pele, nas vias urinárias, vias respiratórias, ou mesmo uma outra articulação do corpo que esteja com algum problema, alguma infecção, pode evoluir para a artrite séptica. A outra forma é a via direta, que é a partir da inoculação do germe através da perda da continuidade dos tecidos, é o caso de traumatismo, cirurgias, funções, onde há inoculação direta do germe na articulação. Ou por contiguidade, que é uma inflamação nas proximidades da articulação. No caso de pacientes com osteomelite e pé diabético. Então, ocorre a invasão da articulação pelo patógeno. Esse produz, estimula a produção de citocinas, fator de necrose tumoral, interleucina, e a migração de leucócitos e enzimas proteolíticas. Vai ocorrer a destruição da sinóvia e matriz cartilaginosa de 24 a 48 horas após essa infecção. Vai ocorrer um acúmulo de pus intraarticular, destruição da cartilagem hialina, com posterior substituição da membrana sinovial por tecido de granulação. A infecção pode estender-se para o osso subjacente e há formação de aderências, com limitação de movimentos. A maior parte dos casos de artritis séptica acaba desenvolvendo alguma deformidade óssea na articulação, com limitação dos movimentos. As manifestações clínicas englobam dor, derrame articular, eritema e restrição dos movimentos da articulação acometida. Os sintomas mais importantes são dor de início súbito, rubor, calor e aumento da articulação com limitação funcional. Surgem também mal-estar e aumento da temperatura corpórea, febre. As principais articulações acometidas são os joelhos e o quadril, além dos tornozelos, respondendo a pelo menos 80% dos casos. Como eu falei anteriormente, 10% dos casos podem ser poliarticulares. As crianças, que são a maioria dos casos, elas têm, além dos sintomas acima citados, elas adotam uma postura antálgica associada à febre. E eu quero deixar registrado que a febre não é um sintoma obrigatório, mas, se ela está presente, é um sinal de alerta. E é muito difícil um paciente com artrite séptica não apresentar febre. Além de, então, anorexia e irritabilidade. As crianças evitam andar ou se mexer pela dor articular. Então, essa é a imagem de um joelho com artrite séptica. E é possível perceber o edema, o eritema. E, embora não é possível fazer a palpação, é muito provável que esse joelho esteja bastante quente. E também trouxe a imagem da articulação do quadril, demonstrando internamente a inflamação. Aqui nós temos o raio-x de uma criança de um ano e seis meses, com artrite séptica. E é possível ver essa área de esclerose aqui, denotando que esse quadril pode estar com inflamação. E esse aqui é o quadril de uma criança de oito anos e dois meses, com claudicação e encortamento de um centímetro e meio, sem queixas funcionais. Mas esse é um quadro de pós-artrite séptica, com bastante deformidade óssea. O diagnóstico, ele é feito através da história, das manifestações clínicas. A punção articular é mandatória, e vai ser possível observar um líquido sinovial purulento, viscosidade reduzida, turvo e com grumos. A artrosentese também é um método diagnóstico e também de tratamento, onde pode ser feita a limpeza da articulação. E que segundo os registros, é a artrosentese, essa limpeza da articulação, que vai determinar o prognóstico. Também pode ser feita a hemocultura, bacterioscopia, cintilografia óssea, raio-x, ressonância magnética e tomografia. Comumente, o diagnóstico é feito por raio-x. Então, o tratamento. O tratamento, ele consiste no diagnóstico precoce e no início da antibiótico-terapia. Porque se não é feito a antibiótico-terapia, a lesão pode ser muito extensa. A artrosentese, que é a limpeza articular, é a artrosentese, um fator fundamental no tratamento da artritiséptica, que vai determinar muito o prognóstico do paciente, com menos deformidade e menos limitação de movimento. E também pode ocorrer a indicação cirúrgica quando o tratamento não surtir efeito, principalmente em casos de artrite reumatoide. Então, o prognóstico, ele depende muito de quando foi feito o diagnóstico. Se esse diagnóstico foi precoce, se houve o início da antibiótico-terapia e foi feito o tratamento corretamente, principalmente a artrosentese. Existe a ocorrência de lesão permanente em 50% dos casos. E os fatores de pior prognóstico estão associados a pacientes com mais de 65 anos, envolvimento poliarticular, imunossupressão e correlação com artrite reumatoide. Era isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Então,